Para que serve a escola? Mais especificamente, para que serve uma aula? Sério, todo mundo aqui passou anos e anos na escola assistindo centenas ou milhares de horas de aulas, mas será que a gente sabia o que a gente estava fazendo ali de fato? Durante a minha adolescência, por exemplo, por muito tempo eu pensei que o objetivo da escola era ter um bom desempenho e tirar boas notas, até que eu me formei no ensino médio e percebi que no mundo real ninguém ligava para um número no boletim. E muito menos aquele número representava de fato o quanto a gente sabia de alguma coisa que a gente tinha estudado. Pois é, então vamos lá, quem nunca tirou uma boa nota em uma prova e depois de uma semana ou duas já nem se lembrava mais do que tinha estudado, do que tinha aprendido ali? Eu já fiz isso algumas vezes. Em matemática, por exemplo, eu lembro de ter tirado boas notas nas provas de matemática e ainda assim ter me formado no ensino médio, um quase analfabeto funcional em matemática. Eu e infelizmente 70% ou 80% dos estudantes brasileiros que concluem o ensino médio. Pois é, então, de novo, para que serve a escola se a nota não é a métrica objetiva? Aposto que alguma parte significativa desses estudantes devem ter tirado boas notas. Bom, está aí uma pergunta que me incomoda há alguns anos e eu acho que de algum modo ela incomoda a quase todo estudante, né? Quem nunca se perguntou, ou às vezes perguntou para um professor, por exemplo, de matemática, Professor, para que serve isso aí? Por que a gente tem que estudar essas coisas? Para que serve a fórmula de Bhaskara? Pois é, para que eu vou usar isso na minha vida? Eu mesmo já me questionei isso várias vezes e a origem desses questionamentos me intriga bastante. Eu acho que de algum jeito essas perguntas, elas aparecem pela falta de entendimento do aluno em se estudar o que está sendo estudado. E mais uma vez, se o estudante não se conecta com o objeto de estudo, de novo, qual que é a finalidade da educação? Qual que é o propósito de uma aula? Bom, eu nunca tinha pensado em ser professor. Essas questões, elas me incomodavam só enquanto estudante, só enquanto aluno, como talvez para a maioria de nós. Mas, enfim, eu acabei me tornando professor de um jeito um pouco que sem querer, sério, bem sem querer mesmo, mas essa história fica para uma próxima. Acontece que estava eu lá com meus 20 anos de idade, estudando na época para ser engenheiro mecânico, e eu dava aula de matemática e física para estudantes do ensino médio. Então tá, estava eu lá enquanto estudante, sem saber para que serviu uma aula. Eu tinha me tornado professor e ainda não sabia para que serviu uma aula. E estava lá eu, pois é, dando aula. Imagino o tanto que isso não me incomodava, né? Bom, como eu não tinha sido formalmente educado para ser professor, eu tentei aprender um pouco com meus colegas de profissão, qual que era o sentido da aula, qual que era o objetivo dela. E conversando um pouco, eu via que boa parte deles não sabia muito bem para que servia aula. Uma parte deles estava dando várias aulas, e eram as aulas que eles tinham que dar porque estavam no cronograma. Então, enfim, agora mais do que nunca, aquela pergunta que me incomodava desde a época de estudante, voltou a me incomodar de novo. Cara, para que serve a aula? Por que o aluno tem que estudar isso? Por que ele tem que estudar trigonometria? Para que serve ele aprender essas coisas? Será que ele vai usar isso na vida dele, de fato? Bom, até que um dia eu saí desse lugar de questionador e me tornei o questionado. Estava eu lá dando uma aula de física, um tanto quanto abstrata, uma aula de lançamento de projéteis num campo gravitacional uniforme, e ele vai, um aluno levanta a mão e faz a fatídica pergunta. Professor, cara, por que a gente tem que estudar essas coisas, velho? Para que eu vou usar isso na minha vida? E, cara, eu congelei. Eu pensei assim, eu posso falar para ele que ele tem que estudar isso, porque vai caindo uma prova daqui uma semana ou duas, mas, cara, para mim, isso era assumir que estudar aquilo não servia para nada. Se a melhor justificativa que eu conseguisse dar para aquele aluno, para ele estudar aquilo, fosse fazer uma prova, cara, então é porque não servia para nada. A gente devia, na verdade, era mudar o que está caindo na prova e passar a cobrar coisas que talvez sirvam para mais do que só cair na prova. Pois é. Pensei mais um pouco e falei, cara, eu acho que eu vou falar para ele que ele tem que estudar aquilo porque ele precisa daquilo para passar no vestibular. Só que eu pensei que aquilo pudesse convencer ele. Eu poderia falar que, sem saber aquilo, ele não ia conseguir entrar numa universidade. Aquilo era uma matéria importante nos vestibulares. Bom, de novo, eu acho que talvez isso pudesse motivar ele, não sei. Talvez ele até se empenhar sem querer aprender aquilo, mas para mim, eu não estava sendo sincero. Não me pareceu honesto, eu não estava convencido daquilo. Mais uma vez, se a melhor justificativa que eu conseguisse dar para que ele pudesse se empenhar em aprender aquilo, fosse só porque ia cair no vestibular, talvez a gente devesse era mudar o que a gente está cobrando nesses exames. Tipo assim, tem que existir algum motivo mais profundo pelo qual o aluno tem que saber calcular quanto o tempo demora para um objeto lançado sobre um ângulo de 30 graus horizontal atingir a altura máxima quando lançado no campo gravitacional uniforme. Tem que existir algum motivo mais profundo para ele saber essa coisa do que simplesmente fazer uma prova. Pelo menos é o que eu pensava, mas na época eu não sabia o motivo disso. E eu fui sincero com ele, eu falei, cara, sério mesmo? Eu não sei para que serve isso aqui, não sei para que você tem que estudar, mas enfim, vai cair numa prova semana que vem e o resto você sabe como funciona, né? Eu não sei se ele se motivou com isso, mas eu fui sincero, era o melhor que eu tinha para dar para ele ali. E bom, é isso, né? Eu acho que essa pergunta daí para frente seguiu me incomodando cada vez mais. De novo, enquanto estudante, agora enquanto professor, eu me perguntava, cara, para que serve isso? Qual é o meu compromisso com os alunos aqui? Qual é o papel da aula? E a pergunta ia me incomodando, me incomodando, até que depois de alguns meses, até alguns anos, na verdade, eu estava lá na faculdade de engenharia, assistindo uma aula. Uma aula de equações diferenciais. Uma aula a princípio tão desinteressante quanto qualquer outra aula de matemática que eu tenho certeza que todo mundo já assistiu. Bom, depois de mais de uma hora de aula, alguns alunos dormindo, de repente o professor, ele muda radicalmente a dinâmica da aula. Ele esquece um pouco o conteúdo, o material, as coisas que ele estava escrevendo no quadro, e ele começa a contar uma outra coisa para a gente. Ele começa a falar como que aquelas equações que a gente estava estudando podiam ser usadas para descrever um modelo econômico. A gente estava estudando, basicamente, de forma simplificada, o movimento de um sistema oscilatório. Um sistema como esse tem uma força que está querendo puxar o bloco de volta para a posição de equilíbrio, querendo fazer ele retornar para a sua posição inicial. Pode aparecer uma outra força, por exemplo, de resistência a esse movimento, querendo impedir o bloco de voltar para a sua posição. E o professor estava falando como que isso poderia ser usado, por exemplo, para descrever o preço de uma ação. Forças querendo puxar o preço da ação de volta, forças resistindo à oscilação do preço da ação. Eu achei aquilo fascinante porque, claramente, quando o professor começou a contar essas coisas, acho que foi a primeira parte da aula em que ele tinha genuinamente se empolgado. Ele começou a falar aquilo e a postura dele tinha mudado completamente. E aquilo, de algum jeito, que eu não tinha entendido no momento, tinha me cativado. Eu acho que é porque, realmente, quando ele começou a falar daquelas coisas, o brilho no olhar dele tinha mudado. E eram coisas que, de fato, eram diferentes do restante da aula. Não eram coisas que podiam se encontrar facilmente nos livros ou pesquisando na internet. Ele estava falando de algo que fascinava ele. E eu ainda não sabia para que serviu uma aula, e nem porque a gente tinha que estudar aquelas equações, a despeito do fato de que aquilo ia cair numa prova. Mas eu saí dali, pelo menos, sabendo por que o professor estudava aquilo. Qual que era a motivação dele. De algum jeito, aquilo era uma parada que fascinava ele, que o interessava. E aquele negócio mexeu comigo. Eu sei que eu saí da aula, fiquei pensando sobre aquelas coisas e tal, e fui para a lanchonete da faculdade e comi alguma coisa. E quando eu estava lá na lanchonete, tinham duas pessoas na fila que faziam a matéria comigo. E eu pesquei um diálogo delas que era mais ou menos assim. Uma chegou e falou, ou, e aqueles últimos 20 minutos de aula lá, cara? Nossa, não entendi nada. O professor começou a viajar. Eu até parei de copiar, velho. Será que aquilo ali vai cair na prova? Aí o outro respondeu, não, que isso, cara. Ele viajou legal lá, não estava entendendo mais nada. Parei de copiar também. Aquelas coisas não caem na prova não, cara. Nem estava no livro. Acho que ele estava só viajando um pouco. E, cara, eu escutei aquele diálogo, fiquei pensando sobre como aquilo tinha cativado o professor. E, enfim, aquilo ali mexeu comigo, cara. Eu percebi que, de algum jeito, a parte mais cativante e interessante da aula tinha sido justamente essa parte inútil. Acho que tinha sido, de fato, a única parte onde o professor tinha realmente se entusiasmado. O resto pareceu tão sem graça para ele quanto para os alunos que estavam escutando. O auge da aula tinha sido a inutilidade. Só que eu acho que nem todo mundo conseguiu se dar conta disso. Acho que, às vezes, o aluno está tão preso num sistema de ensino engessado que ele se preocupa tanto com as provas e as obrigações curriculares que dificilmente ele consegue captar esses felizes momentos de, talvez, inutilidade, mas onde algumas coisas adquirem significado na hora de estudar. Tipo assim, para mim, pelo menos, a única parte da aula onde foi possível captar alguma motivação genuína para estudar aquilo, que fosse, além de simplesmente fazer uma prova, tinha sido aquela parte inútil. O resto, a parte útil, não sei. Me pareceu que, apesar de ser a parte que ia cair na prova, fazia parte, de algum jeito, daquele ciclo vicioso que o estudante já se encontrava há muitos semestres, cara. Estudar, decorar algumas coisas, fazer uma prova e, depois de algumas semanas, esquecer boa parte do que ele tinha estudado. Então, assim, até aquela parte da aula em que o professor começou a falar aquelas coisas, me pareceu que tinha muito pouco ou quase nenhum conhecimento construído ali. Talvez porque não tivesse uma motivação genuína para se empenhar em estudar e aprender aquelas coisas. Não me leva lá, eu tinha muitos fatos e informações importantes ali que o professor tinha transmitido na parte útil, só que o conhecimento, de fato, são essas informações conectadas, ressignificadas dentro de nós. E parece que, para isso, é importante a parte inútil. Eu acho que é lá que essas coisas adquirem o significado. E aqui eu não estou querendo criticar aquele professor, eu não acho que essa falta de conhecimento construído ali tenha a ver com ele. Muito pelo contrário, eu acho até que ele era um grande professor. Eu só acho que, na verdade, nenhum professor, e nem eu mesmo, tem a capacidade de ensinar nada para ninguém. O Galileu, uma vez, disse que é impossível ensinar qualquer coisa a um homem. Só é possível ajudá-lo a descobrir a coisa dentro de si. Ou seja, de algum modo, talvez, o porquê, o motivo de se estudar qualquer coisa caiba a cada um definir. Eu acho que é essa parte inútil que, de algum jeito, faz as coisas adquirirem significado ou motivação. Vamos ser sinceros. O que eu estou querendo falar aqui é que tem que existir algum motivo mais profundo para a gente estudar qualquer coisa do que simplesmente fazer uma prova ou fazer um vestibular. Eu acho que, assim, vamos lá. Nenhum conhecimento humano deve ter sido construído porque alguém estava, algum dia, estudando para fazer uma prova. Tipo a motivação do Newton, cara, no século XVII, ao entender a gravidade. Sei lá, me parece que a motivação dele era um tanto quanto supérflua, ou quase que inútil. Ele só queria entender como é que os planetas dançavam, como que eles se movimentavam. Ele não estava preocupado com uma aplicação imediata daquilo. Essas coisas vieram depois, num outro momento. A motivação do Galileu, também no século XVII, em estudar a matemática dos corpos caindo, também parece um tanto quanto inútil. Nas palavras do próprio Galileu, ele só queria entender a linguagem que Deus usou para descrever a natureza. Ele não estava preocupado em fazer uma prova sobre aquilo. Então, assim, de algum jeito, os motivos que nos fazem dedicar a uma coisa, para aprender ela, eles normalmente são mais profundos, mas, ao mesmo tempo, menos palpáveis ou objetivos. Pois é, eu acho que, de algum jeito, a busca pelo conhecimento, não sempre, mas em muitas ocasiões, ela é quase que supérflua, quase que inútil, sabe? Tipo, sem compromisso com alguma coisa imediatamente pragmática, quase que um conhecimento com fim em si mesmo, sem ter necessariamente uma utilidade imediata. Me parece que era isso. Acho que eu tinha entendido ali. Acho que aquela minha busca incessante de vários anos, que começou lá atrás, enquanto aluna, e perdurou também por muitos anos, enquanto professor, eu acho que ela estava chegando ao fim. Eu percebi que o auge das minhas melhores aulas, tanto das que eu tinha assistido, quanto das que eu tinha lecionado, tinha sido a inutilidade. Os momentos em que, às vezes, o cronograma e a parte rígida do currículo ficavam um pouco de lado, e nessas ocasiões surgiu algum espaço para que os alunos se encantassem, se fascinassem, se interessassem pelo objeto de estudo. E não pelo fato de que aquilo ia cair numa prova. Então, talvez esse deva ser o objetivo de uma aula, atingir o sagrado grau de inutilidade. Porque me parece que é justamente quando a gente se desprende da rigidez do modelo de ensino, das obrigações curriculares, é que surge algum espaço desse, para que a gente possa se fascinar, se motivar a estudar o tema. E hoje, eu acho que se eu pudesse responder a pergunta daquele aluno, que me perguntou lá atrás, naquela aula de física, por que ele tinha que estudar aquelas coisas, eu acho que hoje eu me sentiria confortável em dizer a ele que talvez aquilo ali fosse inútil. Mas calma, um poeta uma vez disse que as coisas que não levam a nada têm grande importância. Então, a inutilidade aqui é muito mais uma elogia do que uma ofensa. Acho que eu falaria para aquele aluno, para ele estudar aquilo de um jeito quase que supérfluo. Que ele estudasse aquilo porque aquilo ali podia deixar ele mais inteligente, aquilo ali podia fascinar ele, aquilo ali, quem sabe, podia possibilitar a ele acessar uma dimensão mais profunda da realidade que ele não conseguia enxergar antes de, talvez, compreender aquelas coisas. Mas que ele estudasse, então, dessa forma, desse jeito supérfluo, sem um compromisso imediato de ter que fazer uma avaliação sobre aquilo, ou sem uma necessidade imediata de descobrir uma aplicação para aquilo. Não, que ele estudasse só porque aquilo pode ser interessante. Porque me parece que, de algum jeito, nessas raras ocasiões, onde o estudo é quase que supérfluo, é quando há algum espaço para que a educação seja eficaz. Me parece bem verdade que o poder da educação, em geral, seja mesmo pouco eficaz, exceto nas felizes ocasiões em que ele é quase supérfluo.